E estamos aqui então com mais uma partida, mais uma simulação aí da Champions League. Eu estou com a Juventus e vou enfrentar a equipe de vídeo. O menino Lucas está com o Tottenham. Tottenham. Está confiante? Estou confiante, estou confiante. Vamos ver no que vai dar. Vai ficar só na confiança. Vamos lá. Vamos ver se eles vão seguir, se ele vai seguir os passos do seu mentor. E eu ganhei. Ai, ai, putz. Putz, né? Já era a primeira ou a terceira? Cheguei, o melhor estilo Ryan Smallman. Dando carrinho. Dando carrinho. Mas para melhorar, você tem que ter alguém expulso. Aí é estilo Ryan. Isso aí, escala Ryan. Você consegue melhorar. Aí, produção, o nível de bateria do DualShock está baixo. A tradicional sorte italiana entra em campo. Gabriel conhece muito bem, né? Chutou. Não foi na trave, mas olha. Em boa cena, você já está um a um, hein? A tática do jogadorzinho aqui, alguém conhece? Ah, droga. Pode tomar gol? Qual que é a tática? Quando o cara vai bater falta, você coloca o jogador ali no canto, no contrário do goleiro. Ele tira a bola de cabeça, a bola foi lá. Essa aí você não conhecia. Essa aí tem a molecagem. O melhor estilo do Ronaldinho ali para um lado, eu toquei para o outro. Cruzamento. Que absurdo. Está lá. Olha que arremate foi esse, ridículo. Está lá. Olha o gol. Papelão, hein? Não, papelão não. Olha lá. Não, papelão. Aqui não é Nintendo, não? Papelão. Aqui, papelão. Olha que cabeçada ridícula. Olha lá o rapaz cabeçado. Foi um golinho. Olha lá. Foi planejado. É que o Buffon prevê o futuro, mas nem sempre tão bem. Foi planejado. Às vezes ele prevê com muita antecedência. Foi quem está saindo jogando em vez de isolar a bola. Tentei meter um finesse short ali, como disse o amigo Thiago Leifert. Não deu certo. E é na caixa, hein? E é na caixa, hein? Não, no meio do gol ali. Olha a jogadinha. Esse goleiro ficou só olhando. Tirou com o olho. Tirou com o olho. Eu vi, eu vi. Goleiro de seleção, né? Eu vi a bola passando ali. Primeiro tempo acabou para a alegria do time italiano, que você estava vendo o segundo gol ali. Olha, para quem fala muito, acho que 1x0 é um placar muito magro, que não demonstra um volume de jogo assim, tão esmagador, tão assertivo, tão dominante. É que o goleiro do time italiano está indo muito bem hoje, né? Sempre. Buffon é mito. Buffon é Pokémon indário. No FIFA, então, mano. Não é só Buffon que sabe jogar. Ah, quem confiança é essa aí? Não é só Buffon que sabe jogar, não, meu querido. O time italiano voltou bem para o segundo tempo. Bolão? Ah, mas para quê? Bolão, bolão. É para chutar para fora, não foi nem tiro a gol. Não, tudo bem. Tudo certo, tudo certo. Aqui tem goleiro, malandro. Foi bonito, foi bonito. Ah, que absurdo! Aqui não, aqui não, rapaz. Ah! Boa, Prandoni. Boa, Prandoni. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Oh, todo molecão rabiscando. Rabiscando. Rabiscar a sua cara, malandro. Oh, mano. Eu acho que era o lado do campo, hein? Aqui eu não vou brincar, não. Ah, que absurdo. Olha a foto de respeito aqui. Tinha aqui para o profissional no espetáculo, o cara não deu um chute a gol no segundo tempo. É, isso aí é tudo roubado, o que vale mesmo é Libertadores. Cansei. Então, a gente encerra por aqui. Vitória de 1 a 0 do Tottenham sobre a Juventus, ao menos aqui na nossa simulação do The Enemy no FIFA 18. Vamos ver qual vai ser o resultado aí na vida real, na Champions League. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa um joinha, mostra para os amigos, clica no sininho para ser avisado das outras partidas e de outros vídeos. E não deixe também de seguir o The Enemy nas redes sociais. Tchau!